Glória a Deus Meus queridos irmãos, vamos ler a Santa Palavra de Deus Glória a Deus Quero convidar os irmãos para abrir a Bíblia Sagrada O Livro dos Livros, a Palavra de Deus No Livro de Josué, capítulo 2 E quero convidar a igreja para lermos A começar do versículo primeiro Fazendo esta leitura alternadamente até o versículo 11 E vamos estar meditando um pouco Nesse texto da Santa Palavra de Deus Josué, capítulo 2 Quem encontrou, diga amém O primeiro versículo diz E enviou Josué, filho de Num Dois homens, desde Sitim A espiar secretamente Dizendo Andai e observai A terra e a Jericó Foram, pois E entraram na casa de uma mulher prostituta Cujo nome era Raab E dormiram ali Versículo 2 Porém, aquela mulher Tomou a ambos Aqueles homens E os escondeu E disse É verdade Que vieram homens A mim Porém Eu não sabia De onde eram Porém Ela os tinha feito Subir ao telhado E os tinha escondido Entre as canas De linho Que pusera Em ordem Sobre o telhado Sete E antes Que eles Dormissem Ela subiu A eles Sobre o telhado E diz A mão É de ser Seu Senhor O teu É E Que o Parou De nós Caímos Sobre nós E Que todos Os moradores Da terra Estão E Marados De nós Porque temos Ouvido Que o Senhor Secou As águas Do mar Vermelho Diante De vós Quando Saíes Do Egito E o que Fizeste Aos dois Reis Dos amorreus A Seon E a Og Que Estavam Da Além Do Jordão Os quais Destruístes Aleluia 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 E todos Dizem Amém Meus queridos Irmãos Louvamos A Deus Por esta Oportunidade Eu agradeço A Deus Também Por estar Aqui Nesta Noite Visto Que Nossa Programação Não era Para estar Aqui Hoje Geralmente Todo Mês Que a gente Vai Para a Reunião Dificilmente Está aqui No dia De culto Na quarta Feira Que a nossa Reunião Lá É na Quarta Feira Pela manhã Geralmente Termina De um A um e meia Duas horas E Não dá Para a gente Chegar aqui A tempo Mesmo Hoje Tendo saído De lá Um pouco Cedo Mais uma Coisa E outra Ainda Cheguei Aqui Tarde Cansado E confesso Que Ainda Pensei Em não Estar Aqui Mas Foi um Pensamento Errado E quando Veio Eu disse Fiz logo Bom É estar Aqui Na casa Do Senhor Nada Melhor Do que Estar Na casa Do Senhor Aprendendo A palavra De Deus E Dado A Compromisso Né irmãos Que temos A responsabilidade E Nesta noite Aprove A Deus Uma rápida Meditação Na sua palavra Onde Acabamos De ler Um texto Já Conhecido Sim Mas um texto Que me chamou Atenção E eu quero Repassar Para os irmãos Chamou Atenção Atenção Sim Tenho Dito Que a palavra De Deus E nós Sabemos Que é nova Cada manhã Se é nova Cada manhã Tem algo Novo Para nós É assim Irmãos Os irmãos Vem assim Também Se a palavra De Deus É nova Cada manhã Cada manhã Tem coisa nova Para a gente Glória a Deus Eu não me canso De dizer Se a gente Lê a Bíblia O mesmo Versículo Dez vezes No dia Podemos Ver ali Dez Alimentos Diferentes No mesmo Versículo É E esse texto Desta noite Me chamou A atenção Embora Já tenha Lido Tantas Vezes Mas vamos Ver aqui E enviou Josué Filho de Num Dois Homens Desde Sitim A Espiar Secretamente Dizendo Andai E observai E observai A terra E a Jericó Foram Pois E entraram Na casa De uma mulher Prostituta Cujo nome Cujo nome Era Raab E dormiram Ali E eu pensei Esses homens Que foram Que foram Que foram enviados A espiar A terra Eu acredito Que eles Foram Dirigidos Por Deus Sim ou não Sim ou não Irmãos Alguém Alguém tem Dúvida Se tiver Vamos tirar Mas eu Não é que você Seja obrigado A concordar Comigo Mas eu estou Dizendo Baseado No resultado Da visita Da visita E Os dois Homens Foram Chegar Em Jericó Por que Encontraram A casa De uma Prostituta Isso é Uma pergunta Eu adianto Para você Que não era Simplesmente Uma casa Uma casa E ali Tinha uma mulher Prostituta Mas não é bem assim É que eles Conforme Alguns Comentaristas Eles Procuraram Uma hospedagem Um dormitório E naquela época As condições E as Normas Da época E as Condições Que Era Oferecida A instalagem Que ele Encontrou Era Como Chamaríamos Hoje De um Bordel Um Lugar Onde Alguém Se hospedava E havia E havia Como Há Hoje Alguns Lugares Dessa Natureza Ainda Ainda Hoje Há Muitos Lugares Assim Mas Mas eu Acredito Que o Plano De Deus De deixar Que aqueles Dois Homens Fossem Até Ali Porque Deus Sabia Do coração De Raab Veja Veja Se você Concorda A A Forma De como Raab Os Recebeu Logo Que Raab Recebeu Os dois Homens A Cidade Veja Bem A Cidade De Jericó Já Era Informada De quem Era O povo De Israel Já Eram Informados E como Raab Sabia Que aqueles Dois Homens Foram Ali Para Espiar A terra Se eles Chegaram Pediram Hospedagem Eles Não Chegaram Se Identificando Eu Acredito Que Eles Ao Chegarem Raab Reconheceu Que Eles Eram Israelita E Quando Eles Entraram Lá Aí Logo Aparece Aquelas Qualidades De Gente Correram E Foram Comunicar Ao Rei Dizendo Chegaram Dois Homens Lá Está Lá Na Casa De Raab Ela Recebeu Dois Estranhos Lá E Quando Chegaram Lá Raab Disse Para Eles O Que Foi Que Raab Disse Não Chegou Ninguém Aqui Aí Você Vai Dizer E Como É Que Você Está Fazendo Alusão Com Tanta Veemência A Uma Mulher Prostituta E Mentirosa Ela Erra Mas Aqui Quando Ela Disse Presta Atenção Para Amanhã Você Não Está Com Mentirinha Por Aí Dizendo Que O Pastor Ensinou A Mentir É Não Vá Sair Dizendo Ah Não Pastor Diz Que Raab Mentiu Porque Os homens Os Doze Espinhas Tiveram Na Casa De Raab E Ela Disse Que Eles Não Tiveram Lá E Até Disse Eles Já Saíram E Foram Por Aí Já Vão Longe Vão Procurar Eles Mas Eu Quero Fazer Alusão A Uma Parte Aqui Muito Interessante Presta Atenção Irmãos Raab Ainda Não Fazia Parte Do Povo Israelita Que Na Época Aí Naquele Momento Ela Era Até Então Uma Prostituta Uma Profissional Do Sexo Ela Tinha Motivos Qual Foi O Motivo Que Levou Raab A Mentir Na Frente Você Vai Ver Que Ela Mentiu Sim Para Livrar Os Dois Homens Que Foram Espiar A Terra Quando Chegaram Lá Eles Estavam Na Casa De Raab Só Que Estava Lá Em cima No Telhado Escondido Lá Por Debaixo Lá De De Um Material Estava Lá E Eles Ficaram Lá Por Debaixo Escondidos E Depois Eles Foram Embora Mas O que Eu Quero Ver Aqui Meus Irmãos É Que Quando Eu Continuei Deixa eu Explicar E Adiantar Um Pouco Que O Relógio Não Espera Mesmo É Que O que Eu fui Descobrindo Com Relação A Uma Fé Exemplar Raab Deixou Esse modelo Para nós Por que Raab Deixou Esse modelo De fé Porque Ela Quando Escondeu Os Espias Ela Escondeu Porque Já Sabia E Já Conhecia O Deus De Israel Embora Não fosse Ainda Israelita E Não Tivesse Ainda No Rol Dos Relacionados Dos Que Herdaram E Que Chegaram E Tomaram Posse Da Terra Prometida Mas Raab Também Tomou Posse Da Terra Prometida Porque Dali Em Diante Ela Já Estava Se Convertendo Ao Senhor Eu Acho Isso Maravilhoso Eu Acho Esse Texto Extraordinário Como É Que Uma Mulher Na Vida Em Que Ela Vivia Da Forma Que Ela Estava Vivendo Receber Os Homens De Deus E Dizer Ei Vocês Se Escondam Aqui Que Depois A Gente Conversa Mas Fica Aqui Escondido E Os Soldados Foram Lá Não Encontraram E Depois Ela Chama Eles E Diz Agora Tem Uma Coisa Eu Escondi Vocês Eu Botei Você Eu Arrisquei A Minha Vida Ela Arriscou A Própria Vida Mas Sabe Por Que Ela Arriscou A Própria Vida Escute Aqui Porque Ela Ela Demonstrou Uma Verdadeira Mulher De Fé E Confiança No Deus De Israel Que Ela Já Havia Ouvido Falar Dos Feitos Que Este Deus O Deus Que Mandou Aqueles Dois Ali Havia Feito Anteriormente Glória Ao Nome De Jesus Eu Acho Maravilhoso Irmãos Meditar Nesse Texto Porque Desperta Em Mim E Em Você Que Está Ouvindo O Quanto Nós Precisamos Entender Uma Coisa Olha Eu Já Ouvi Eu Já Ouvi Não Poucas Vezes Alguém Chegar E Dizer Ah Fulano Fulano Está Na Igreja Mas Olha Não Tem Jeito Não Tem Jeito Meu Filho Tem Jeito Sim Deixe Ele Aí Na Igreja Que Mais Cedo Ou Mais Tarde Deus Vai Dar Um Jeitinho Nele Mas Ele Continua Mentindo Continua Criando Problema Deixa Ele E Cuida Da Tua Vida Cuida De Ti Procure Ser O Exemplo Dos Fieis Procure Andar Como Homem Como Mulher De Deus E Não Importa Quem Quer Que Seja Que Continue Vivendo A Vida Que Vivia Antes Se Quer Viver É Problema De A Ou De B O Que Nós Estamos Doutrinando E Ensinando É Para Que A Igreja Do Senhor Se Fortaleça E Aqueles Que Estiverem Ainda Com Mentira E Com Procedimentos Inadequados Anticristão Possa Ir Vendo O Seu Exemplo A Sua Atitude O Seu Comportamento O Agir De Deus E Diga Consigo Mesmo Eu Estou Aqui Perdendo É Tempo Ou Eu Vou Me Consertar Logo Ou Se Não Eu Vou Ganhar O Mundo E Vou Me Embora Mas Eu Creio Que Estes Que Muitos De Nós Desprezamos Muitos De Nós As Vezes Olhamos Para Ele Com Certo Desprezo Não Faça Isso Não Porque Jesus Ele Vem Buscar E Salvar Os Perdidos Não Podemos Apoiar Não Estou Dizendo Com Isso Que Alguém Que Está Na Igreja Com Cargo Na Igreja Cantando Tocando Em Comunhão Com A Igreja E Viva Uma Vida De Ímpio E Nós Não Podemos Apoiar Não Podemos Dizer Que Ele Está Certo Mas Uma Coisa Eu Estou Dizendo Nesta Noite Aquele Quando Alguém Chega Para Jesus E Aponta Uma Mulher Pecadora Jesus Olha Para Eles E Diz Quem Não Tiver Pecado Seja O Primeiro A Tirar A Pedra E Um A Um Foi Saindo E Não Ficou Ninguém Nenhum Dos Acusadores Então Meus Irmãos Uma Coisa É Certa Nós Não Estamos Aqui Para Ser Acusador Nós Estamos Aqui Para Orar Por Aqueles Que Precisam Nós Estamos Aqui Para Ajudar E Dar A Mão Aos Mais Fracos Estamos Aqui Porque Deus Nos Colocou Para Dizer Para Aqueles Que Não Tem Força Para Aqueles Que Estão Desanimados Para Aqueles Que Estão Entregues Já Quase Ao Desprezo Dizer Para Ele Não Desanime Deus Proverá Deus Vai Cuidar De Você Deus Vai Te Ajudar Tenha Ânimo Deus Vai Te Reerguer Deus Vai Te Dar Força Não Desanime Não Se Entregue Ao Desespero Não Dê Lugar Ao Diabo Volte Se Para O Senhor Eu Não Posso Deixar De Falar De Um Assunto Como Esse Quando Eu Vejo Uma Mulher Imagina O Quanto Ela Enfrentou Ela Chegar E Dizer Eu Estou Arriscando A Minha Vida Que Ela Arriscou A Vida E Olhou Para Os Espias E Diz Olha Eu Sei Irmão Só Deus Na Vida De Uma Pessoa Dessa Eu Sei Que O Deus De Vocês Vai Destruir Essa Cidade Assim Como Destruíram As Outras Vão Destruir Aqui Também Agora Tem Uma Coisa Eu Vou Guardar Vocês Eu Vou Proteger Vocês Agora Você Vai Salvar Eu Meu Pai Minha Mãe E a Minha Família Olha Irmãos Se A Gente Não Olhar Pelo Lado Da Fé A Gente E Não Vê Um Assunto Como Esse Puramente Pela Fé A Gente Não Acredita Não Irmão Não Tem Como Foi A Primeira A Primeira Mulher A Primeira Mulher Da Terra Prometida Que Se Converteu Para Deus Não Foi A Primeira Que Não Teve Outra Mas Vamos Vamos Em Frente Eu Quero Eu Quero Chegar Aqui Ver se Dá Tempo A Chegar Aqui Olha Irmãos Se Nós Formos Olhar Exemplos De Fé De Muitos Homens E Mulheres Que A Bíblia Nos Mostra Teríamos Um Imenso Uma Uma Relação Imensa Um Grande Número De Homens E Mulheres Que Pela Fé E Lá Em Hebreus Capítulo 11 A gente Vê Tudo Isso Mas O que Eu quero Chegar Aqui Igreja Presta Atenção A gente Fala Sobre Rute E Boaz Rute E Boaz Que Foram Pai De Obed Que Foram Pai De Gessé Que Foram Pai De Davi E Que De Davi Veio A geração De Jesus Mas Acontece Que Nessa Mesma Geração Existe A geração De Raab Se Você Não Sabia Fique Sabendo Raab Ela Está Incluída Na Relação Lá Em Mateus Capítulo 1 E Versículo 5 Leia Aí Para Você Ver O Que É Que Diz Mateus Capítulo 1 E Versículo 5 Quem Pode Ler Rapidinho Se Achou Pode Ler Hernando Salmão Gerou A Raabe Salmão Gerou De Raabe A Boaz E Boaz Gerou De Albed E Albed Gerou A De Serra Presta Atenção Salmão Gerou De Raabe A quem? A Boaz Mas quem era Salmão? Salmão era um israelita Que casou com Raabe E Raabe Por ter casado com Salmão Tornou-se israelita E De Salmão E Raabe De Isté E De Rute E Boaz Veio Toda a geração E toda A Linhagem De Davi Até Jesus Aí eu pergunto Quem poderia dizer Que uma mulher Lá Num lugar Onde ia ser destruído Uma mulher Que não tinha Como hoje Também não tem Uma mulher desse nível Não tem valor Nenhum mesmo Socialmente falando Não tem Ninguém valoriza A não ser os que são iguais Mas Ela Tornou-se Mãe De uma geração Que veio Até o nosso Salvador Me diga uma coisa É motivo De eu e você Qualquer um de nós Querer Ou entender Que pode ser melhor Do que alguém Nós temos Direito De nos Orgulharmos Em Querer ser Destaque Para ser Melhor do que Alguém Não Não temos Não Porque na condição De Raab Não éramos Diferente Na condição De pecadores E eu quero dizer Nesta noite Que ainda Que você E outros Que estejam Nos ouvindo Sejam Desprezados Pela vida Que teve Antes Talvez Nesta noite Deus manda Esta palavra Exclusiva Para você Talvez Eu não posso Aqui Nem diria Se soubesse Se soubesse E se pudesse Eu não estaria Aqui mencionando Nomes De ninguém Mesmo que Eu soubesse Mas eu creio Que o Espírito Santo Assim como Dirigiu Aqueles espias Para ir Para a casa De Raab O Espírito Santo Dirige esta palavra Hoje A você Que talvez Esteja Entregue Ao abandono Ao desprezo Desanimado Caído Da fé Mas meu Deus Me manda Esta palavra Nesta noite Que você Quem está Caído Da fé Abra Os seus olhos Erga Sua cabeça Levante-se Porque Deus Tira do pó Qualquer um E faz dele Mais do que Vencedor Aleluia Deus Não faz Acepção De pessoas Deus Não trata Você Melhor Do que Eu E nem Trata A mim Melhor Que você Deus Nos trata Da mesma Forma Do mesmo Nível Porque somos O mesmo Ser humano Não tem Melhor Nem inferior Nem superior Deus Pega lá Um homem Ah Mas fulano É um grande Homem de Deus Vai ver Quem era ele Vai Pesquisar Quem era ele Raabe Hoje Estamos falando De Raabe Porque ela Chega no Versículo 11 Olha Aliás Versículo 10 E versículo 11 Olha o versículo 10 Como é que diz Para terminarmos No versículo 10 Raabe Diz assim Porque temos Ouvido Que o Senhor Secou as águas Do mar vermelho Diante de vós Quando vocês saíram Do Egito O que fizeste Aos dois reis Dos amorreus Que eram poderosos E de Seon E de Seon E a Og Que estavam Além do Jordão Os quais vocês destruíram Também Eu estou dizendo Eu estou dizendo isso Agora No versículo 11 É como se Raabe Estivesse dizendo E foi ela Quem falou Isto aqui Dizendo Ouvindo isso Desmaiou O nosso coração E em ninguém Mais Há ânimo Algum Por causa Da vossa Presença Porque o Senhor Vosso Deus É Deus Em cima No céu E embaixo Na terra Ei Irmão Ela já estava Crente Ela já estava Crente Aqui Ela já estava Convertida Mesmo O vosso Deus Mas aqui Raabe Você já podia dizer O vosso Deus Que agora Também é meu Deus Ele é Deus Em cima No céu E é Deus Aqui embaixo Na terra E não há Quem possa Contra Ele Ei Ei É claro Que se Este assunto Isso aqui Não dá pra gente Em dez minutos Vinte minutos Mas Eu creio Que nesse pouco tempo Nessa reflexão Rápida Nós Podemos ver Que A forma De Deus Trabalhar Gente Ei Escute aqui Você É pra todos Nós Escuta isto Deus Trabalha Como Quer Trabalhar Tá ouvindo? Se tá Entendendo Diga amém Por isso Deus Trabalha Da maneira Da forma Do jeito Que Ele Quer Se a gente Se a gente Fosse Fosse Falar De Zifrar E Poar Que colocaram Suas vidas Em risco Receberam Ordem Pra matar Os Hebreus Mas Mas Elas Disseram Entre si Não Nós Não Vamos Matar Não Sabe Por que Elas Fizeram Aquilo Irmãos Porque Elas Creram Também Eu Acredito Que Elas Também Se Converteram Eu Acredito Sim Claro A Bíblia Nos Mostra Pouco Se Fala Nas Parteiras Do Egito Nas Parteiras Ou Médicas Não Sei Alguns Comentaristas Até Fala Que Que Eram Médicas Doutoras Na Época Poderia Ser Não Sei Mas A Bíblia Regista Como Parteiras Escuta Aqui Não Precisa Responder E Não Precisa Levantar A mão Eu Já Vou Fechando A Bíblia Mas Quantas Vezes Você Arriscou A Sua Vida Pela Fé Quantas Vezes Você Arriscou A Sua Vida Não Pela Fé Eu Vou Arriscar A Minha Vida Quantas Vezes Não Precisa Nem Responder Sabe Nós Não Tivemos Não Chegamos Ainda A Isso E Eu Vou Dizer Uma Coisa Se Hoje Chegasse Aqui No Brasil A Proibição De Usar A Bíblia Proibido A Pregar O Evangelho A Onde Iria A Igreja Do Senhor Para Onde Iria Você E Eu Para Onde Nós Iríamos Que Muitas Vezes Temos Tudo Nas Mãos Temos Direito Temos Liberdade Temos Oportunidade Temos Condições Temos Carro Carro Mas Eu Não Vou Botar Meu Carro Na Buraqueira Até Brincadeira Um Negócio Desse Eu Não Vou Gastar O Meu Carro É Meu Carro Meu Tempo Meu Tu Não Tem Tempo Tu Não Tem Carro Tu Não Tem Nada Nenhum Aqui Tem Nada Até Este Fôlego De Vida É Emprestado Faça Alguma Coisa Em Pro Do Reino De Deus Se Possível For Arrisque A Sua Própria Vida Porque A Vida Ainda Que Hoje Termine Aqui Mas Se Está Firme No Senhor Ei Na Eternidade Receberá Um Corpo Incorruptível E Glorioso Semelhante Ao Corpo De Cristo Ei Não É Fácil Não É Fácil Mas Também Não É Impossível E Com A Ajuda De Deus Temos O Direito De Dizer Em Cristo Jesus Serei Mais Que Vencedor Outro Dia Quem Sabe Voltaremos Um Pouco Mais Lembrando A Vida De Raabe Zifra E Poah E Outros Esquecidos Da Bíblia Que Servem De Exemplo Para Nós Na Nossa Fé Pouquinha Desse Jeito Aqui Mas Eles Elas E Eles Os Heróis Da Fé Mostraram Uma Fé Inabalável Que O Senhor Nos Ajude Que Possamos Aumentar A Nossa Fé Em Nome De Jesus Ei Que Deus Ajude A Cada Um De Nós Possamos Demonstrar Maior Interesse Interesse Não Para Mostrar A Alguém Eu Vou Terminar Assim Já Vi Que Já Passei Da Hora E Eu Não Gosto Mas Eu Já Ouvi Alguns Dizerem Eu Não Vou Para Igreja Eu Não Vou Fazer Nada Para Não Dizer Que Eu Estou Me Me Oferecendo E Não Dizer Que Eu Quero Aparecer Isso É Um Espírito Mesquinho Isso É Uma Miscuiz Uma Coisa Miúda Insignificante Sente E Quer Fazer Alguma Coisa Para Deus Então Faça E Faça Mesmo Com carinho Para O Engrandecimento Do Reino De Deus Tome O Exemplo De Raabe E Faça Alguma Coisa Irmão João Ore Agradecendo A Deus Em Nome De Jesus Quantos Necessitam Das Orações Quantos Necessitam Das Orações Até Para Pedir Oração O Poço Está Com Preguiça Meu Deus Ore Meu irmão Pelo amor De Deus Oremos Em nome De Jesus Maravilhoso Deus Eterno Pai Aqui Estamos Nós Meu Senhor Mais Uma Vez Ó Pai Ouvindo A Tua Palavra Esta Palavra Que nos Alimenta É Ela Que nos Dá Força E Nos Prepara Para Nós Encontrarmos O Senhor Naquele Dia Pai Amado Nos Alimenta Nutre A Nossa Alma E Nos Espírito Porque Precisamos Meu Senhor Para Naquele Dia Nos Encontrarmos Com Nosso Senhor Jesus Ajuda Tua Igreja Desperta Senhor Nos Firma Glória a Deus Que o Senhor Tem Nos Dado E Ademestado Pela Tua Santa Palavra Em nome de Jesus Amém Eleva Os Meus Olhos Para Os Montes De Onde Me Virá O Socorro O Senhor Guardará A Tua Entrada E A Tua Saída Que O Amor De Deus A Graça Do Senhor Jesus Cristo E A Doce Comunhão Do Espírito Santo Seja Com Todos Hoje E Sempre Todos Dizem A Paz Do Senhor Para Todos Em Nome De Jesus De De Tchau.